Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a 54ª razão por que devemos guardar o sábado E o texto que iremos abordar hoje se encontra em João capítulo 4 versículo 23 Mas antes vamos falar com nosso Deus Santo Deus amado, neste momento iremos mais uma vez estudar mais uma razão por que devemos guardar o sábado Vem abrir nossas mentes e que verdadeiramente viemos fazer a tua vontade, Pai Celeste Em nome do Teu Filho Amém Jesus Cristo, Amém Pronto João capítulo 4 versículo 23 diz o seguinte Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Então o texto bíblico é bem claro Deus procura verdadeiros adoradores E estes verdadeiros adoradores, eles adorarão a Deus todos os dias Sim, claro Mas tem um dia especial que Deus quer que o adoremos O sábado, o santo dia do Senhor Então amigos, já dizem aqui Já vem a hora e a hora já chegou Que verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade Quer hoje adorar a Deus em espírito e em verdade? Então faça a vontade de Deus Guarde a palavra de Deus em seu coração e coloque apoio em prática É aí amigos, mais uma razão por que devemos guardar o sábado Fiquem todos com Deus e até a próxima razão Fiquem todos com Deus